Quantos anos vive um perequito australiano? Quantos anos vive? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Quantos anos vive? Nesse vídeo, vamos saber quantos anos vive um perequito australiano. Já deixa o seu like e inscreva aqui no nosso canal. Ah, e já me conte aqui nos comentários se você tem um perequito australiano ou se você quer ter um. O perequito australiano ou perequito comum no popular brasileiro normalmente ele é de cor azul ou verde amarelo. É uma ave muito linda que se alimenta de sementes e é a única espécie do gênero Melucitacus. Foi registrada pela primeira vez em 1805 e hoje é o terceiro animal de estimação mais famoso do mundo. Sim, atrás somente do cachorro e do gato. Com certeza, você já viu alguém que tem um perequito australiano em casa, não é mesmo? Mas vem cá, quantos anos vive um perequito australiano? Antes de te contar, veja essa curiosidade sobre os perequitos australianos. Você sabia que na natureza eles vivem em grandes bancos? E outra característica é o fato de emitirem vários sons durante o voo e quando está repousando em galhos de árvores. Em condições climáticas favoráveis, é possível verificar uma grande colônia de perequitos ali habitando. Eles se reproduzem muito rápido, até em cativeiro. Se você comprar um casal e uma casinha, pode já ir se preparando, que logo, logo os filhotes vão aparecer. Mas agora vou te contar quantos anos vivem os perequitos australianos. Os perequitos australianos, quando bem cuidados em um ambiente fresco e arejado, com sementes e rações de boa qualidade, podem viver em média de 5 a 10 anos de idade. Isso mesmo, um perequito pode viver de 5 a até 10 anos de idade. Mas atenção, saiba que já teve vários casos confirmados de perequitos que viveram mais de 15 anos. E aí, você quer ter um perequito de estimação? Ou você já tem um? Me conte aqui nos comentários. Ah, e se você tem um perequito e ele ainda não está manso, não fique preocupado, não fique triste. Eu vou deixar aqui um card agora no final de um vídeo para você colocar para o seu perequito escutar. e esse vídeo vai ajudar ele a acalmar e a amansar. Confira mais vídeos da nossa série Quantos Anos Tem. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.